Todo mundo tá revendo que nunca foi visto Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo que nunca foi visto Tá na caras, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O papá é pop O papá é pop O pop não vou pra ninguém O papá levou um tiro, a queima, a roupa O pop não vou pra ninguém Uma palavra na tua camiseta O planeta na tua cama Uma palavra, uma palavra escrita, a lápis Uma palavra escrita, lápis Eternidades da semana Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo O papá é pop O papá é pop O papá é pop O papá não vou pra ninguém O papá levou um tiro, a queima, a roupa É, o papá não vou pra ninguém Toda a catedral é populista O papá é pop O papá é pop É uma curva pra turista Mas afinal o que é rock'n'roll Os óculos do John ao olhar do povo E o papá é pop O papá é pop O papá não vou pra ninguém O papá levou um tiro, a queima, a roupa O papá é pop O papá não vou pra ninguém